MÚSICA Vai, eu só tenho ele agora Onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A curva não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir E adivinçamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar O final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua A vida continua Não tão simples Temos que seguir Viaje e pensamento Uma estrada Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro Eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecha Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei Sempre levarei O que eu sinto por você não vai passar Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar Eu sei que vai voltar E no final Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Música Eu sei que vai voltar 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 Eu sei que vai voltar